Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo é diferente Não pode haver É diferente É diferente Não pode haver É diferente É diferente Queria mandar um abraço para a Proemes FM Pastor Elias, muito obrigado pela força, pastor O senhor vai te recompensar grandemente Vamos lá Essa música é todo nosso presente Você vai comprar aqui Agora vai comprar 5 reais Vamos lá Não pode haver Nenhuma comparação É diferente, meu amigo Não pode haver Nenhuma comparação É diferente Meu amigo É diferente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo E a festa do crente Existe uma incompatibilidade Entre a festa do mundo Presta atenção A festa do mundo Começa com a chassa A festa do crente Começa com a coração A festa do mundo Termina só toda a graça A festa do crente Termina com salvação A festa do crente A festa do crente A festa do crente É adoração É louvor A festa do crente E a fé na fé O graça é a juíza E a festa do crente E a festa do crente É o último Senhor Não pode haver Nenhuma comparação É diferente É diferente É diferente É diferente Seu marinho, uma artilheira de alegria Crestado no mundo, cria Crestado grande Crestado grande, presta atenção que está aqui agora Crestado grande, oferece comida Crestado grande, oferece cachaça Crestado grande, termina com alegria Crestado no mundo, quando acaba essa graça Crestado grande, tem hora pra terminar Crestado no mundo, só termina com a faca Crestado grande, deixa o homem renovado Crestado grande, deixa o ser e ressaca Não pode haver nenhuma comparação, cara, é diferente Não pode haver nenhuma comparação, é diferente Meu amigo, é diferente Existe uma incombatividade, cria Crestado grande Existe uma incombatividade, cria Crestado grande O Chupata, o Marquinhos da Praia O Chupata, o Marquinhos da Praia Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente Eu existi um maio com partibilidade E eu queria festar, foi tudo diferente Eu existi um maio com partibilidade E eu queria festar, presta atenção agora Festa do crente, quem manda é Jesus Cristo Festa do mundo, que comoda essa verdade Festa do mundo, seu fim vai te pegar Festa do crente, sala cheia de paz Festa do mundo, termina com a mar Festa do crente, fixa o amor de mel A festa do mundo, vai terminar o inferno E a festa do crente vai continuar no chão Não pode haver nenhuma comparação É diferente, meu amigo, é diferente É diferente, meu amigo, é diferente É diferente, meu amigo, é diferente Existir um maio com partibilidade E eu queria festar, presta atenção agora Festa do crente, exigir um maio com partibilidade E a festa do mundo, e a festa do crente É diferente, meu amigo, é diferente É diferente, meu amigo, é gostoso E a festa do crente vai continuar no chão É certa Maravilha